Música Necessidade básica e mercado folinsai, tamba companhia nebehatama sasamos haçai folin. Música Necessidade básica sae, laos companhia distribuidor makhakarakha sae folin, mebefolin sae quedas husi companhia ka suplier, no folin kada kontentormos sae. Harga naik karena ini bukan cuma di kita aja, ini sudah global. Sebelumnya harga minyak berapa? Kalau Bimoli sebelumnya kita 5 liter untuk tahun 2021 itu sudah mulai naik-naik, setiap bulannya sudah mulai naik. Cuma kita kenaikan mulai bulan, kalau nggak salah September, Oktober mulai naikkan untuk sedikit-sedikit. Sampai sekarang kita sudah kena 29,75 cent. Dari dulu pernah harga sampai 18 juga pernah, cuman itu dulu. 29 kuartal. Itu satu dos ya? Ya satu dos, isi 4 jurigen. Itu minyak apa? Minyak globus. Ya. Itu sumber kan yang mana? Karena merah geras? Kalau beras? Beras itu juga ada kenaikan. Ya, kater sampai 50. Harga naik itu ya dari supplier bisa. Terus dari angkutan kapal bisa COVID ini juga berdampak. Sebelumnya kalau distributor kita atau ruang yang terlalu ada tawar, kita sudah mencapai ruang yang terlalu ada yang terlalu ada. Kalau orang-orang yang terlalu ada yang terlalu ada presiden. Ini adalah signifikan dengan kumpanya sirih timur. O que é que a gente não tem o preço? O subministro do Brasil é que a gente não sabe o preço. O que é que a gente não tem o prejuízo? O que é que a gente não tem o prejuízo? O mecanismo que tem que fazer é que fatura a importação, e depois os estabelecimentos tiranés. Mas não é que a quantidade, pelo menos, não é que a quantidade é a torreira. Também a regra, a lei é que a tiranés é o direito para atorrecer lucro. Mas a limita vai a 10%, 15%. Quando a lei é a tiranés, a lei é o crime. A lei é o crime, a lei é o crime. A lei é o crime. Antes de direcção nacional, regulação comercial, proteção no consumidor reconhece, e a dunha aumento folim, necessidade básica e a mercado. A lei é o crime, a lei é o crime. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GmN.